Para quem não sabe, eu tinha um quadro chamado Garagem do Faustão, para revelar novos talentos. Entre desses talentos, surgiu um cara chamado Cristiano Araújo. E depois ele foi ao programa, já começando a fazer sucesso, foi lá que ele foi lançado. Aí, perguntei, e o teu pai, meu? E ele, o João, João Reis, que eu jamais vou esquecer, estava sentado, como está sentado aqui agora. E aí, o João explicou que era do avô dele, essa questão de ser cantor sertanejo, que vinha de família em família. Mas eu e o João me contaram um negócio, que é bom lembrar de novo, porque, com toda a humildade dele, ei figura, faça um filme na cabeça, o João agora está todo remoçado, a Neuzânia também é mulher dele. Conta para essa galera mais nova, que já faz isso aí, já faz 13 anos. Vai fazer, acho que 11 anos, né? 11 anos. 2013, né? 2013. Aí o João sentadinho ali, o João falou, Fausto, eu comprei esse par de sapatos que o Cristiano está usando, a prestação, não foi isso? Sim. E aí eu tinha ganhado também um par de sapatos, você lembra? Eu tinha ganhado um par de sapatos e falei para ele assim, ó, o par de sapatos era muito chique para a época, né? Eu achei para mim. Aí eu falei para ele, olha, eu só vou usar esse par de sapatos quando você for no Faustão. Aí, cada vez que ele fazia alguma coisa assim que não era muito certa, eu falava, você não vai querer ir no Faustão? O par de sapatos está lá guardado, você vai querer que eu use ele? Aí demorou 13 anos para mim usar o sapato, foi o dia que eu vim no seu programa. Olha que história, gente. Mais ainda, nessa época, o Felipe acho que não cantava ainda profissionalmente. Ele não. Eu acho que nem era nascido quando você ganhou esse sapato, pai. Ele nem tinha nascido ainda quando eu ganhei o sapato, né? Você nem viu o sapato? Não, eu vi, ele ficava guardado lá em cima, lá no... Esse sapato está guardado até hoje, o Faustão. E ele ficava guardado lá no guarda-roupa e eu sempre vi meu pai ameaçando o Cristiano, ó, Se você não parar de, sei lá, fazer bagunça aí e não for cantar, você vai... Eu não vou usar o sapato e tudo mais, sempre vi isso acontecendo. Aí você vai falar, ó, olha o que aconteceu. Para quem não lembra, por incrível que pareça, o Cristiano Araújo estava no auge quando aconteceu a tragédia. Olha, trechinho, olha lá. Eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, roubado E não te esqueci, não, 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 não Também passei E te liguei vendo a fora de hora Que me sentar fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei, tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados O Cristiano estava no auge do sucesso Carisma, simpatia, absurdas E muita gente fala O raio não cai no mesmo lugar Imagina o que passa numa família Que do seu pai, né? Do seu pai, dele Tentaram o sucesso Eram cantores também sertanejos Aí vem um cara do nível do Cristiano Sucesso no Brasil inteiro E acontece a tragédia Um acidente Ele tinha vinte e poucos anos Vinte e nove anos Vinte e nove anos Dezesseis anos de carreira A gente, durante dezesseis anos batalhando E aí começou a fazer sucesso Assim, quando ele já tinha Doze anos de carreira E o sucesso dele durou Quatro anos, bastante sucesso A gente já vinha batendo Todos os recordes de público Em todos os lugares onde a gente estava passando Então, estava no melhor momento Da carreira, da vida dele E quando aconteceu tudo isso Qual é a reação de uma família Quando acontece uma tragédia E agora, com o negócio da pandemia Teve tantas tragédias no Brasil Vocês acharam que nunca mais Ia acontecer um sucesso na família? Então, Faustão Eu fiquei sem chão, né? Eu não acreditava que eu dava conta Algum dia mais de passado Nem perto de um palco Mas Deus é muito grande Deus é muito importante Na vida da gente O Felipe já cantava Então, para eu Estava com dupla nessa época Estava com dupla nessa época Então, para eu parar com tudo Seria um egoísmo muito grande Da minha parte Porque Um filho mais novo Que estava começando E eu não dava o apoio para ele Então, assim Aí, naquele momento Tivemos amigos Que o Emanuel de Camarca Irmão do Zezé Que abraçou a causa E falou Vamos Vamos continuar com o Felipe E aí Na verdade, acho que nem o Felipe Acreditava que pudesse Acontecer com ele O que acabou acontecendo, né, Felipe? Então, Pastor Na verdade, nessa época Eu já estava com Quatro anos de carreira Eu comecei a cantar com Com 15 anos 15 para 16 anos E eu sempre acreditei Que as coisas pudessem acontecer Sempre acreditei O meu irmão Ele sempre me apoiou demais Ele tinha um orgulho Tremendo de ter um irmão Que cantava também E sempre andei ao lado dele Ele sempre me ajudou É legal, porque normalmente Pinta ciúme, inveja E não teve isso Não, nunca teve nada disso Meu pai sempre ajudou Todos nós Meu pai sempre Sempre apoiou A minha carreira também A gente estava preparando, né, Felipe? Para lançar o Felipe Nacionalmente, né? Cinco meses depois Estava tudo preparado Com duplo, é A gente estava preparando Para lançar no final do ano, né? Agora aconteceu Só que, graças a Deus Assim, Deus é tão maravilhoso Que colocou pessoas Muito incríveis na nossa vida Meu pai, ele conseguiu ter força E seguir em frente E eu também consegui ter força Ser força para o meu pai também Para toda a minha família E a música nos ajudou demais Porque, na verdade, todo mundo Estava precisando de apoio aí, né? Com certeza